Fala pessoal, beleza? Sou o Carlos Nath, sejam muito bem-vindos! Galera, eu estou trazendo o Game Injusted 2, vamos fazer um unboxing hoje. A partir da manhã vai começar a sair o modo história do meu canal, vou fazer live stream do modo online. Estou muito, muito entusiasmado para jogar o game, eu nem assisti muito o vídeo deles para saber da história. Eu já fiz um pouco de gameplay dele, mas foi a versão do smartphone, que foi liberada a primeira história. Inclusive a segunda ele nem liberou ainda. E agora eu vou estar jogando no Playstation 4, adquirir a versão exclusiva que vem em Injusted 2, totalmente em português. Vem o filme da Liga da Justiça nas sombras, em Blu-ray e vem uma camiseta também. E estou trazendo um unboxing para a gente ver realmente como que é o que tem na caixa, beleza? Hoje é só um unboxing, a partir da manhã sai o modo história do canal. Então vamos lá para o que vem na caixa, galera. Vamos arrancar aqui, vamos abrir, vamos ver o que vem na caixa. Como eu falei, ele é o exclusivo, né? Ele vem com a camiseta. Vamos ver a camiseta primeiro. Felizmente é para pessoas de grande porte, né? Que nem eu sou muito musculoso. Olha, a camiseta bonitinha. Vem aqui os desenhos, né? Batman, o escudo. Legal, gente, a camiseta, está aqui para vocês verem. Tem detalhe na manga. Vou presentear ela para minha namorada, certo? Vou dar para ela de presente. E vamos ver o que vem na caixa, né? Todo mundo sabe o que vem na caixa, né? É o jogo. Mas, além do jogo, pessoal, ele está plastificado. Beleza, pessoal, tirei o plástico, né? Agora vamos ver o conteúdo, que é o jogo em Blu-ray e o filme em Blu-ray, né? Vamos ver aqui. Esse aqui, no caso, é o jogo totalmente em português. A partir da manhã, no canal, chegando aí o gameplay para vocês com muito carinho. E o filme Liga da Justiça nas Sombras. Eu não assisti ainda. Vou assistir a definição do Blu-ray. Então, pessoal, esse é o conteúdo da caixa, né? Do jogo em Justiça, versão limitada, né? Vai adquirir e ir trazendo para o canal. Vai ter vários vídeos. Vou fazer live de modo online para vocês. Lembrando que o canal está trazendo muito conteúdo na E3, né? No caso, a maioria dos jogos que foram anunciados na E3, eu tive o prazer de trazer para vocês o gameplay deles, né? E vídeos e trailers do anúncio. E espero que vocês estejam gostando. Hoje é só um unboxing, mas amanhã, a partir da manhã, tem mais vídeos no canal. Você que não faz parte do canal, se inscreva, né? Para não perder nada. O canal crescendo muito. Estou muito feliz e quero agradecer a todos que se inscreveram. Um abraço, né? E finalizando o unboxing para vocês, com muito carinho. Esse unboxing foi para mostrar que eu estou trazendo conteúdo para o canal. O quanto eu posso trazer, eu estou trazendo. E em dias de dois, não podia ficar fora do canal. E foi lançado dia 9, né? Só agora, 16 de maio, que eu disse. E agora eu estou trazendo para o canal. Então, um abraço. É isso aí. Muito obrigado. E fui!